Meu Sagrado Pai Celeste Começa o mês de Maio E em vós deposito toda confiança e esperança Vós que sabeis tudo Pai O Senhor do Universo Sois o Rei dos Reis Vós que fizeste o cego ver O paralítico andar O morto voltar a viver O leproso será Vós que veis as minhas aflições As minhas angústias Bem sabeis divino coração Como preciso alcançar esta graça A minha conversa convosco me dá ânimo e alegria para viver Só de vós espero com fé e confiança Fazei Sagrado Pai que antes de terminar esta conversa Alcance esta tão grande graça E para vos agradecer divulgarei esta graça Para que os homens aprendam a ter fé e confiança em vós Iluminei os meus passos Jesus Cristo Assim como esta luz está iluminando e testemunhando a nossa conversa Sagrado Espírito Santo Eu tenho confiança em vós Sagrado Senhor Aumenta ainda mais a minha fé Pai riquíssimo Peço a licença de ter prosperidade Saúde Sabedoria sobre a minha mente A abundância em meu lar Meus negócios Paz, amor e tranquilidade em meu coração Tenham certeza Que com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo Eu serei grandemente abençoado Que cada dia deste novo mês Seja um dia de glória Que cada dia seja santificado E que possa honrar o nome de Jesus Obrigado Senhor Por todos os milagres Surpresas maravilhosas Soluções divinas E inúmeros feitos Que serão derramados pelo Senhor Na minha vida Da minha família Durante este novo mês Está feito E recebemos Está selado Está determinado E está ligado No céu e na terra Muito obrigado Senhor Que venham muitas bênçãos Glória ao Pai O Mestre Ao Filho Santo Jesus Cristo E ao Todo-Poderoso Espírito Santo Amém 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 Amém.